Fala exilados, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos aqui com mais um vídeo de Frostborn Survival Hoje tô trazendo pra vocês as novidades da atualização 1.2 que lançou aí no dia 1º de 2021 E já quero deixar aqui de aviso antes do vídeo que hoje à noite teremos a inauguração lá do meu canal da Twitch, tá? Me segue lá o Serginho lá na Twitch, hoje à noite às 7 horas teremos a primeira live inaugural lá, beleza? E agora vou mostrar pra vocês aqui todas as novidades que temos aqui na 1.2 aqui do Frostborn, beleza? Vamos começar aqui pelo inventário, olha que bacana, a gente tem aqui agora 15 espaços aqui pro nosso personagem, galera, muito top Aumentaram aqui 5 espaços pro nosso personagem e colocando a mochila simples a gente já consegue 20 espaços na nossa mochila Podendo chegar até 30 espaços com a melhor mochila do game aqui, beleza? Temos também novos locais aqui pra farmar aqui aqueles minérios novos, se eu não tô enganado Eu ainda não vi nada sobre isso, mas eu quero cobrir isso no canal em breve Eu só não vou trazer aqui nesse vídeo porque eu ainda não tenho o level necessário, beleza? Mas tá aqui o tesouro druida e o tesouro dos gigantes, tá? Isso aqui em breve, muito em breve a gente deve cobrir aqui no canal também, beleza? Temos também novidades aqui, ó, agora temos o barril com ácido, tá? Que a gente pode craftar aqui, beleza? Barril com ácido e o local de plantio, beleza? Já vou explicar pra vocês pra que que serve esses dois itens aqui, tá? Agora aqui nas pedreiras, aqui ó, na encosta do desespero onde a gente pega o cobre Vai ter também um tipo de minério de cobre um pouco mais bruto, tá? Onde a gente vai colocar esse minério dentro desse barril de ácido, ok? Esse minério a gente vai colocar nesse barril com ácido e ele vai virar minério de cobre normal, beleza? A mesma coisa para a floresta aqui, ó, de bordo, tá? Então a gente consegue aqui uma espécie de uns galhos pra gente colocar no local de plantio E conseguir a árvore de bordo, tá? Então a gente vai poder colocar isso na nossa base e isso vai facilitar bastante, beleza? Eu tô muito empolgado com isso aqui, eu quero realmente conferir isso aqui no detalhe, tá? Vamos entrar aqui na nossa base pra ver mais alguns detalhes da atualização Aqui vocês podem ver, galera, que eu já tenho aqui o meu barril com ácido pronto Tem um aqui, ó, e como eu falei pra vocês, então a gente pode conseguir lá minério de cobre sujo, tá? Então a gente coloca três aqui e vai sair um minério de cobre limpo, tá? Um minério de cobre normal, ok? Pra gente poder então fundir e fazer o lingote de cobre, certo? A mesma coisa então pro local de plantio, ó A gente vai colocar aqui galhos de arvoreta de bordo Junto com água pra crescer então a árvore de bordo E a gente poder cortar ela pra pegar o bordo, beleza? Muito show isso aqui, muito bacana Achei muito bem pensado isso aí da parte da kefir, beleza? Como vocês já sabem, galera, a kefir tinha adicionado então a aba de recursos Aqui nas nossas bancadas, né? Onde a gente pode acessar os recursos e colocar diretamente na bancada aqui Sem precisar ficar indo nos baús, ok? Outro detalhe que eu não havia falado pra vocês, mas é Quando a gente tá dentro da nossa base, a gente pode craftar qualquer item Pegando direto do armazenamento A gente não precisa, ó, vejam só Pegar lá nos nossos baús também, tá? Pra eu fazer aqui um cajado de apoio, ó Vejam que ele puxa aqui 553 madeiras Que é o total que eu tenho no meu estoque Todas as pedras da alma que eu tenho no estoque E também todos os lingócios de ferro Isso serve pra qualquer item, tá, galera? Isso já é da última atualização, beleza? Uma outra mudança também, galera Aqui no Santuário de Odin, beleza? Parece que foram reduzidos os números de cofres Onde a gente vai lutear aqui dentro do Santuário de Odin Apesar de ter reduzido o número de cofres Os lutes ficaram melhores, tá? Pra compensar, beleza? Eu ainda vou conferir isso aqui Como eu tô fazendo em solo E eu tô voltando a jogar essa semana agora o Frost Então eu ainda preciso conferir isso certinho, tá? E um último detalhe A gente vai vir aqui agora na Nova Rain Que tá rolando aqui Parece algum evento de Natal Não tô bem a par da situação Mas eu sei que a cidade tá toda decorada Vamos dar uma conferida Olha só, galera Entrando aqui a gente pode ver Que tá tudo bem decorado aqui Pra temporada de Natal Aí temos neve, então, tá? Temos as decorações aqui Os pisca-piscas aqui Muito show Só que assim Como eu não estive jogando muito o Frost Eu não tô nem a par do evento que tá rolando aqui Infelizmente eu joguei pouco Frost aí Esses últimos dias Mas agora tamo voltando aí Essa semana, beleza? Tá aqui tudo bem bacana Ó, tem uma árvore zona de Natal aqui Olha que bacana Ha, cara Show demais Resumo, então São essas as novidades que temos aí na 1.2 Se eu esqueci de algum detalhe, cara Comenta aí embaixo pra mim Pra galera ficar sabendo também, tá? E a gente deve trazer aí No próximo vídeo de Frost Alguma nova Algum novo evento Alguma novidade aí De conteúdo mesmo, ok? Tô trazendo só hoje As notícias pra vocês Da atualização que saiu, tá? Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esquece de caprichar aí no seu like E se inscrever se não for inscrito Pra não perder Os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Hoje à noite, 7 horas Lá na Twitch Estarei online pela primeira vez Te espero lá Se você quiser dar uma conferida Um forte abraço Fiquem com Deus E até mais Valeu! Tchau! 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 E aí